Olá meus queridos amigos, eu sou Sônia Soares e participo do programa Jesus Cuidando de Você todos os sábados às 10 horas da manhã ao vivo aqui pela TV Nova Luz, essa nova luz iluminando seu dia. Estou aqui para desejar a vocês todos um excelente Natal de muita paz e um ano novo de muitas alegrias e realizações, todos juntos com a TV Nova Luz. Um beijo no coração de vocês.